Fala galera, pessoal que nos acompanha aí no canal da Multibankz, vamos fazer pra você mais um vídeo como a gente faz, né? Com todos os carros. Galera, pessoal, o cliente trouxe pra gente esse céu, né? Tem alguns detalhes, ele tem um teto aqui, Sky Window, né? É, do estilo. Teto do estilo, tem alguns detalhes que o cliente fez, agora nós colocamos um jogo de banco do Corolla, tá? Ele tá terminando o carro, né? Ouro, caramelo, isso. Ele tá terminando o carro, ainda vai fazer várias coisas com o carro. E a gente vai mostrar pra vocês como é que ficou. Vamos começar aqui pela parte de trás, pessoal, ó. Ele já veio com o interior pintado e tal, né? O cliente mesmo fez e tal. Como mandou fazer, eu não sei. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Ó, bancos do Corolla. Eu vou sentar aqui, pessoal, ó. O espaço interno ficou bem confortável. Temos aqui, apoio de braço e porta-copo. Aqui temos, né, o porta-revista, alguma coisa, porta-objeto, enfim, tá? São bancos do Corolla. Cinto funcionando, banco retrátil, tudo funcionando. A galera já conhece, já sabe como é que é o serviço. Tá reclinando, bipartido, tudo certinho. Agora a gente vai mostrar o dianteiro pra vocês, pessoal. Aqui o cliente fez um detalhe aqui na porta, pessoal, ó. Então, ele tá abrindo a porta dessa forma, né? Mostra lá, Léo. Bancos em elétrico, tá? Tudo funcionando, ok? Os dois lados, o espaço interno, tudo ok? Não precisa ligar, pessoal. Não vou ligar o banco porque a galera já sabe. A gente deixa tudo funcionando, tá? Funcionando pra frente e pra trás, pra cima e pra baixo. Ok? Vamos mostrar o lado de lá. Como é que ficou. Ó. Vamos abrir a porta aqui. Ó. Ele vai mostrar aí. Então é isso. Bancos do Corolla. Tá? Esse Corolla é o novo, Léo? É o novo, o último. O último Corolla adaptados aqui no Celta. Só no canal a gente deve ter mais uns carros com esse modelo de banco. Né? Um Celta também, né? Isso, também. Um banco cinza. No caso esse, ele optou por caramelo. O carro tá pronto, o cliente chegou, vai retirar o veículo. Depois ele vai fazer acabamento e terminar de fazer o polimento no veículo. Dá uma... Mostra o Celta pra galera ver. Celtinha. Né? Show de bola. E é isso, pessoal. E é isso aí. Tem um carro, entra em contato com a gente aí. Aproveita aí que a gente sempre tá fazendo oferta de bancos aí. A partir do ano que vem a gente vai fazer mais outlets aí pra galera. E é isso, galera. Tem um carro, quer colocar um banco bacana, entra em contato com a Multibancos aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.